Música Mano, eu vi uma parada hoje No Whatsapp Deixa eu ver se eu Se eu acho aqui Caralho, eu tenho que achar essa porra agora Se não eu vou abrir o Whatsapp aqui e mostrar pra vocês Eu botei até no meu Instagram essa porra Quem entrou no meu Instagram viu Caralho, mano Eu tava igual hoje, kkkk Tirar a água do barco, cara Vai afundar o barco Quero te mandar uma coisa pra instalar no PC Lá no teu trampo, lá? Caraca Caralho, Carlinho Qual a dificuldade de fazer o vídeo maior? Amiga, não tem loja não, fi Olha a água, tá do outro lado, ó Afundo ou boa aí, amiga? Caralho, mané Sete segundos o vídeo Que porra é essa? Tem um V3, tu? Mano, esse vídeo aqui é do cara de asa Agora que eu vou mostrar pra vocês Se liga Bahia Porra Rasgates Rapaz, a água não tá nem no tornozelo desse miserável Baiana é um bicho, rapaz, pela munheira Olha que resgate Olha que resgate Ai meu Deus Porra, velho Na moral, velho Que que vai chamar esse? A água não tá batendo nem no tornozelo Tu tá, velho Não vai molhar nem o cadastro do sapato Eu fico meio perguntando se o carro é baiano também Porque o carro morreu E não deu nem tempo de alagar o carro, velho O carro não alagou, mano Dava pra ligar o carro e sair dali Não dava, chat? Porra, mané Deixa eu até botar no começo aqui pra ver, ó A água não pegou Não pegou 5 centímetros do pneu, mano Como é que pode, mano? Não tem Não tem Não tem explicação essa porra, velho Não tem explicação, chat O carro morreu Como assim? A gente vai continuar acompanhando então essa situação Na Avenida Antônio Carro dos Lagalhães Eles estão voltando Parece que ele vai sair Rapaz, a água não tá nem no tornozelo desse miserável Baiana é um bicho, rapaz, pelo amor de Deus Olha que resgate, olha que resgate, velho Olha que resgate, velho Olha a vela o que o resgate chega perto também, kkkk A água não tá batendo nem no tornozelo, velho Não vai molhar nem o cadastro do sapato Que miserável tá acontecendo, resgatado pelo bombeiro Isso é a Bahia, rapaz Rapaz, que folga dá desgrama, rapaz Que folga é essa, rapaz O Paulista sai com água no pescoço dele em casa Ele não quer molhar o sapatinho em cristal dele, rapaz Que folga dá desgraça, velho Isso é a Bahia, velho Ai, meu Deus, deixa eu ver de novo, velho O resgate, o resgate, o resgate O baiano, o baiano tá indignado com o baiano, velho Não, não Rapaz, a água não tá nem no tornozelo desse miserável O baiano é um bicho, rapaz, pelo amor de Deus Rapaz, não dá, não dá, não dá pra compro Olha que resgate, velho Pera, Piquet, tem três para resgatar ele nessa profundidade Pua, velho E trem é bombeiro Na moral, que vexame é esse, velho A água não tá batendo nem no tornozelo, velho Não vai molhar nem o cadastro do sapato O miserável tá sendo resgatado pelo bombeiro Isso é a Bahia, rapaz Rapaz, que folga dá desgraça, rapaz Que folga é essa, rapaz O paulista sai com água no pescoço dentro de casa Ele não quer molhar o sapatinho de cristal dele, mas rapaz Isso é a Bahia Mas eu vou te falar uma parada Tem um lance, chat Por exemplo O cara parou o carro dele ali Eu não sei se o carro dele enguiçou Eu não sei se a água tava maior antes E agora tá menor Nesse vídeo aí Mas tem o lance do seguro O que que acontece Se o seguro provar que você andou com o carro E foi de encontro a enchente O seguro não paga o carro Então o que que eu acho que o cara fez ali Ele foi, viu que tava aumentando a água Desligou o carro Entendeu? Desligou o carro e ficou Porque o seguro vai atrás, cara O seguro vai atrás de câmera Perto, câmera e tudo Aí vê Se ele provar que você andou com o carro Na enchente Aí encheu Ou foi de encontro pra um lugar que tava Já era Já era Já era Se fodeu Então ali, mano Hã? Um Celta? É um Celta? Calma aí Não, Celta não É um Celta? É um Onix, porra Não Celta não, caralho É um Onix, porra Aí você ia quebrar toda a minha conjuntura aqui De raciocínio Para explicar O resgate do baiano, mano Aí você ia meio quebrar a grandão Tá bom? Tá bom